Capitania dos Portos encerra a Operação Verão com mais de mil embarcações inspecionadas. O objetivo da iniciativa foi minimizar durante a temporada acidentes náuticos nas praias da região. A Operação Verão, que começou em dezembro, terminou no último dia 21 com um saldo de 1.092 embarcações inspecionadas. Foram emitidas 92 notificações e 24 embarcações foram apreendidas. Segundo o chefe de segurança de tráfego aquaviário da Capitania, durante esse período, as ações foram mais direcionadas para as embarcações de esporte e recreio. As operações são direcionadas nos locais onde existe maior incidência desse tipo de embarcações de esporte e recreio. Para a fiscalização, equipes da Capitania utilizaram sete embarcações entre lanchas e moto aquáticas. As abordagens foram registradas em vários pontos, com ênfase na conferência de documentação, apuração de irregularidades e utilização de equipamentos de segurança. A fiscalização no mar é semelhante ao do trânsito por terra, com sistema de regras e autuações dos condutores. As penalidades são de acordo com as infrações previstas na LESTA, na Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário, e no regulamento que regulamenta essa lei, a RLESTA. E existem várias modalidades, basicamente três grupos. Existem os grupos de multas, que são pagas com pecúnia, dinheiro, existem os grupos que são pagas com a suspensão da habilitação, e existem os grupos que cabem a apreensão da embarcação. E quem frequenta nosso litoral pode ajudar a Capitania dos Portos fazendo denúncias. Ela pode enviar um e-mail para o nosso faleconosco, faleconosco, arroba cpsp.mar.mil.br Mesmo com o fim da Operação Verão, a Capitania continua de olho no mar.